Quero que vocês conheçam o Sérgio. Grande artista, começou a fabricar as flautas em PVC, seguindo os projetos que eu comecei a compartilhar. Ele já é músico, claro, e dos bons, mas é muito importante saber que qualquer pessoa pode fabricar uma flauta como essa. Você pode fazer uma flauta como essa. E se você quiser conhecer mais de perto os trabalhos do Sérgio, é só você entrar em contato comigo pela mesma via, que eu compartilho com você através desse contato aqui e você pode falar diretamente com ele e encomendar uma flauta com ele também. Se você está no Nordeste, você está pertinho dele. Sérgio, você está de parabéns, gratidão meu amigo pelo seu empenho, obrigado por compartilhar as ideias, por fazer desse mundo um mundo melhor. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho formidável, magnífico. Se você quiser saber mais, entra aqui na minha página instrumentosalternativos.com.br Fale diretamente comigo, você vai encontrar o contato no alto da minha página. Eu vou ficar aguardando o seu contato, vai ser um prazer trocar umas ideias com você. Aguardo você, até!